Beleza, cara! Você tá bem, Thaddeus? Graças a Deus, e você, como é que você tá, Lora? Eu tô bem, mas se melhorar, melhor! Se melhorar, ficar 100%, né, Lora? Você sabe que eu moro... Esse ano vai completar 54 anos que eu moro com a minha mãe. 54 anos, coincidentemente é a sua idade, né? Minha idade! Em agosto eu completo 54 anos morando com a mamãe. Ô, mãe! Ô, mãe! E eu tô em busca... em busca... em busca da Nora Perfeita. Ô, você não encontrou ainda, né? Pô, Thaddeus, eu vou te falar, mano. Não é que eu sou chato, não é que eu... Imagina, 54 anos, não encontrou ninguém, não é que você seja chato. Não, não é, não, nossa. Não será, Lorota, desculpa interromper a conversa, mas não será por causa disso também? A mulher, quando descobre um cara de 40, 50 anos, sei lá, ainda morando com a mãe, eu não sei se tem muita credibilidade, né, Thaddeus? Com todo o respeito, com todo o respeito... Claro! Ela já vai imaginar um puxadinho no quintal da tua mãe pra vocês morarem juntos. Isso, Thaddeus, você foi perfeito. Isso, honestamente... Bom, 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 nesse caso... Não, a mulher quer, né? Nesse caso... Posso falar? Ahn... Nesse caso, eu já falei pra minha mãe. Falei, mãe, se eu... Ó, mãe. Ó, mãe! Ó, mãe! Eu vou falar, hein! Billy! Ó o Billy correndo atrás dos outros. Deixa eu falar. Mas não morde, não morde. Ele é um amor de cachorro. Não, o Billy é bonitinho, né? Bonitinho. Aí, deixa eu te contar. Ahn... Eu já falei pra minha mãe. Mãe, vai ter uma hora que eu vou ter que te deixar. Caramba! Nossa, eu imagino como é que ela deve ficar. 54 anos depois, vai ter uma hora que eu vou ter que largar o ninho, né? Tá, mãe. Eu sei que uma hora eu vou ter que largar do ninho. E é o que vai acontecer. Eu vou arrumar uma mulher. Sim. Vou arrumar uma nora que ela tanto deseja. Quer ter neto, né? Minha mãe não tem neto. Eu sou filho único. Ih, caramba, cara. Mas 54 anos você ainda pensa em ser pai. Ah, tá, eu penso, né, Mariano? Penso. Então eu tô procurando, em busca da hora perfeita. Já falei pra minha mãe. Mãe, eu vou ter que te deixar. Tá. A senhora tá rezando pra eu ter uma nora, mas aí eu vou ter que te deixar. Vai ter que sair do ninho. Então eu já tô preparando tudo. A minha saída da casa da minha mãe. E posso falar. A mulher, se tiver alguma mulher me ouvindo aí, quer? Quer se relacionar comigo? Já vai ter uma casinha. Olha que legal. Já vai ter um lar. Ô, que bacana isso, hein, senhora? Já vai ter um lar. E eu falo pra minha mãe. Tudo bem, quer uma nora? Mas eu vou ter que sair de casa. Sim, 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 sim. Esse quartinho, a mamãe vai olhar e não vai ver mais seu filhinho. É. Valei mesmo. É triste, é. Mas é da vida, né? Valei mesmo. Então atenção, mulheres que tiver afim do Lorota. Quiser mandar um recado, quiser bater um papo comigo ao vivo agora. Será que alguma mina quer se relacionar comigo aí, entendeu? Atenção você, mulher, que quer bater papo com o Lorota. Pra triagem acontecer legal aqui. Manda uma mensagem no WhatsApp primeiro. 11 99991-9197. 11 99991-9197. Tem mulher ouvindo aqui o Banho de Bom Dia? Você gostaria de se relacionar com o Lorota? Lorota é um empresário do ramo de contratação de shows. É, do mundo do entretenimento, né, Marana? Além de tudo, é um artista. Faz o show, vamos rir, né? Isso, isso. Então assim, ele tem todos os predicados. É. E uma mulher procura nele, né? Então... Quero bater um papo com uma mulher, Marana. Você que é mulher e quer trocar uma ideia com o Lorota, manda aí 11 9999919197. Manda mensagem aqui que a gente vai ligar pra você aqui pra você trocar essa ideia com o Lorota. O nome do quadro é Em Busca da Nora Perfeita. Em Busca da Nora Perfeita com o Lorota. Quem sabe você, hein? Num cantinho, num lá. Só você e o Lorota, hein? Ô mãe! Ô mãe! Puta Deus, tá ajudando a chamar a Nora! Tô ajudando. Eu vou falando pra senhora. Ela fez assim, ó. Fez assim, ó. Fez sinal do positivo. Ó, então ela tá tá. Ela tá apoiando. Tá apoiando, tá apoiando. Então você, mulher, manda aí eu aqui no WhatsApp da Band FM, tá bom? Ótimo. Você acha que o pessoal tá com preguiça de adicionar esse número novo, cara? É, não tem problema. Deixa eu falar uma coisa pra você, entendeu? Fala aí, Lorota. Por que a gente não tem um Band Bom Dia aqui, Marana? Cara, porque, ó... Não tem ninguém, né, Marana? Tem, tem... Como é que tá a sua equipe da Lorotas Corporation Entertainment? Eu sei que você tem uma equipe também que faz show, né? Técnica, eu digo, né? Você consegue trazer aqui pro Band Bom Dia, Lorota? Posso falar? Hã? A equipe do show Vamos Rir é minha. É da minha empresa. Tá, tá. E a minha equipe chama Só Tem Um. A sua equipe só chama Só Tem Um. É, só tem um. Tá. Só tem o iluminador, só tem um cara que mexe no som, só tem um cara que... Só tem um. É, só ele. Só tem um. Inclusive é o Edson. Mas esse final de semana em Mococa foi legal, que o Rafael França foi, o filho do Emerson França foi, cara, foi muito legal. Moleque, moleque, gente boa. Ah, que legal, hein, meu. Ajudou demais, malandro. Ah, ele foi pra ajudar? Foi. Caramba, cara. É, ruim é que vai pra passear, hein, malandro? É mesmo. Se liga. Emerson França já jogou uma camiseta do show na mão dele e falou, ah, filhote, tá aqui, ó, lê aí atrás. Aí ele, ô, pai, camiseta bonita, tal, pã, olhou, tal, olha o que tá escrito atrás. Atrás estava escrito produção. Achou que era com a camisa brinde? Aqui, ó. Ó, vou ligar pra Maria, tá, Lora? Vou ligar pra Maria. Maria, Maria. Quer trocar essa ideia com você aí, vamos ver. Ô, mãe! Já vou passar o nome da princesa, é Maria! Maria, Maria, é o som, é a luz, 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 é a luz. Olha lá, Deves. Ô, Deves, pô, coloca um bagulho no Band Bom Dia, tem? O nosso não tem, né? Não tem uma arte do Band Bom Dia? Meu Deus do céu, a gente não tem moral nenhum. Não tem, não tem, não tem. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, Lorota, tudo bem, meu amor? Ô, se eu tô bem, agora melhorou. Ô, Maria, como é que você tá, meu amorzinho? Eu tô bem, graças a Deus, ouvindo você fica melhor ainda. Me conta uma coisa, você sabe que o nome desse quadro é Em Busca da Nora Perfeita. Minha mãe, minha mãe, minha mãe tá... Eu não sei por que ela insiste em arrumar uma nora. Lorota, não seria porque ela quer que você saia de casa? Imagina! Já tá na hora, né, Lorota? 53 anos, pelo amor de Deus, né, filho? Aí, escuta, Lorota. Tá vendo? Ouve aí, ouve aí. Ô, meu amor, eu não sei se parte da minha pessoa uma indelicadeza, mas mamãe pede toda a ficha, né, da Nora, né? Você pode me falar a tua idade, bebê? Ontem eu fiz 47. 47 anos. 47 é bacana, hein, malandro? Bacana, você tem 53, né, Lora? 53, ali. O número bateu legal, hein, meu? Deu match, hein, deu match, hein? Não sei. Match? Beto? É? Beto? Meu vizinho jogou. Não, match do Tinder. Ah, do Tinder. Não é possível, cara. Ô, Maria, me conta uma coisa, meu amor. Você já foi casada? Como é que tá a tua vida romântica? Eu já fui casada, mas tem 12 anos que eu tô separada. Sozinha? Mas eu continuo metendo. Porque eu cheguei. Pera aí, calma aí. Me metendo os pés pelas mãos? É, é. Ô, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. E no pacote, já vem filho? É, eu já tenho um de 22 anos, mas já é independente. Já saiu de casa o seu filho de 22, não? Não, mas em breve. Não, mas aí... Eu tô pedindo a Deus pra isso. Minha mãe falava a mesma coisa. Em breve, ó. Ô, Maria, deixa eu te falar uma coisa, mas... Você é muito exigente. O que você procura num homem? Eu não posso falar ao vivo. Não, assim, usa metáforas, usa analogias. Troca as palavras, deixa as palavras mais bonitinhas. Eu vou falar por ela. Dessa pizza, você gostaria de uma de calabresa, é isso? Isso, isso, Loroca. Entendi, entendi. Mas, ô, Maria, tá em falta? Como é que é o negócio aí? Faz tempo que você não comeu uma pizza? Como é que tá? Não, eu como toda semana. Caramba, Mariana! Toda semana tem! Que beleza, hein? Ela é uma pessoa ativa, uma pessoa que gosta de viver. Solteira assim, sozinha nunca, né? Nunca, nunca. Isso, isso, Tadeu, isso. Que beleza, mas não é nada fixo? Você vai variando o cardápio da pizza? Como é que é o esquema? Depende. Se onde eu pedir a pizza for boa, a gente fica com essa pizza boa, né? Mas se não for, a gente varia, né? Ô, Loroca. Vai repetindo. É, cara. Mas, mas, vamos... Já estamos usando uma analogia, falando de pizza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá a tua esfirra? Todo mundo que provou a minha esfirra gosta. Olha aí. Olha aí, mas... Mas, você sabe que nas casas de esfirra, a gente escolhe a sua é aberta ou fechada? A minha é fechada. É fechada. É fechada. A fechada é gostosa também. É bom. É bom, é bom. É bom. A gente fica sempre naquela expectativa. E aí, qual é o recheio? Ô, Maria, mas é o seguinte, então. Como é que faz pra gente se conhecer? Como é que faz pra gente trocar uma ideia? Como é que funciona a tua vida? Alô? Eu tô ficando sem graça. Ah! Ela viu que o negócio é sério, começou a ficar sem graça, Loroca. Apertou um pouquinho já. Apertou um pouquinho a mulher hispana. Arrosca hispana. Deixa a gente falar. É. Eu não sei, mas eu não sei. Você fica à vontade aí e fala, ô, Lorota, pô, eu acho que melhor a gente não se encontrar. Mas, não sei. O que você acha? Não, a gente pode se encontrar. Eu quero conhecer minha sogra. Olha! Ô, mãe! Ô, mãe! Deixa eu te falar. Então, já pra... E também tá na hora de tirar você da casa da sua mãe, né, Lorota? Ela quer tirar você da casa da sua mãe. Então, agora eu tenho uma boa notícia pra você, Maria. Opa, atenção! Aí que tá. Você não vai sair. Aquela mulher que foi escolher... Porque não sou eu que vou escolher, tá? É minha mãe que vai escolher. Pera, pera, pera. Você não vai escolher a tua esposa? Não, não, não. Eu só faço a triagem. Você só apresenta. Oi, meu amor. Deixa eu te falar. Só que eu tenho um sério problema. Eu perco os namorados e fico com as sogras. Ah, você... É do tipo que termina o relacionamento e continua conversando com a sogra. Isso, vira amiga. Ah, você vira amiga. Não, até aí não... Eu não sei. Até aí acho que não tem problema, mas... Deixa eu dar uma boa notícia, não só pra você, mas para todas as candidatas. Atenção! Então, a mulher que ficar comigo vai conseguir um ato legal, que é me tirar da casa da minha mãe. E a boa notícia é que a mulher que me tirar já vai ter um lar. Olha aí, que legal! Gente, já tô no alicerce, construindo minha casinha. Que legal, Nora! Então, Maria, caso dê certo, você já vai ter tua casinha. Vamos sair da casa da minha mãe e já fiz o alicerce. Já fiz o alicerce. Onde vai ser a casa? O que? A casinha que eu tô construindo? O alicerce você tá fazendo aonde? No quintal da minha mãe. Ah, pelo amor de Deus! Tchau, galera! Valeu! Tchau, Maria! Tchau, Lorota! Tchau! Tchau, Maria! Obrigado, hein! Meu, o cara tá construindo no quintal da mãe, velho!